Olá, muito obrigado por ter comprado o nosso curso e espero que faça um excelente aproveito desse conhecimento, dessas informações. Mas olha, nós temos um outro negócio realmente muito bacana para você investir, para você aplicar na sua pequena propriedade rural. Veja aqui esse link aqui embaixo, clique e você vai conhecer um outro negócio, um outro curso muito interessante. Muito obrigado!